Olá, começa agora o Agromais Entrevista. E você já deve saber, claro, que uma resolução do governo de 2018 aumentou o percentual do biodiesel no diesel, mas há muita pressão do setor produtivo, principalmente do setor de transportes, para que haja uma redução desse percentual do biodiesel no diesel de 13% para 8%. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor-presidente executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, André Nasser, que vai falar conosco agora. Boa noite, doutor André. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço. É um prazer estar de novo contigo. Prazer é todo nosso. Doutor André, essa expectativa, a gente sabe que o governo está estudando alterações no Programa Nacional de Biodiesel e deve vir alguma modificação. A gente sabe, por exemplo, que o setor de transportes é uma base importante do presidente Jair Bolsonaro que tem feito movimentos para atender este setor. Nesse sentido, os senhores estão, de fato, esperando que o governo reduza, então, o percentual de participação do biodiesel no diesel neste momento. é, digamos assim, uma perspectiva de curto prazo que os senhores já contam neste momento com essa possibilidade? Então, acho que é importante dizer o seguinte, o governo, ele quer fazer uma mudança grande no biodiesel, que eu acho que a gente podia falar um pouquinho depois, que é algo mais de médio prazo. É mais para o final desse ano, começo do ano que vem. Nos surpreendeu essa discussão, exatamente essa que você trouxe, de haver propostas de se reduzir ou a mistura de biodiesel, um mandato que hoje é de 13% para 8%, por exemplo, conforme você falou, é como uma das medidas que poderiam ser apresentadas pelo governo para abrir um colchão, vamos falar assim, para que o preço do diesel possa continuar subindo, dado que o petróleo está subindo e o câmbio nosso se desvalorizou. Então, isso nos preocupou enormemente. O assunto foi muito... Tivemos que trabalhar muito, mas já no final da semana passada, a gente teve uma sinalização do ministro Bento, que nos chamou para uma reunião, o ministro de Minas e Energia, e que deixou claro para nós que não haverá alteração no mandato de biodiesel nesse conjunto de propostas para o diesel. Então, nós estamos um pouco mais tranquilos agora, porque apesar da ideia existir, dela fazer parte das discussões do governo, ela não vai fazer parte desse pacote agora, visando o setor de transportes, que hoje busca, conforme você falou, uma manutenção do preço do diesel, quer dizer, que o preço do diesel não suba na boca. Soluzou uma expressão temporal que é o agora, quer dizer, neste momento, mas não descarta a possibilidade de, no futuro, de fato, o governo fazer essas mudanças. Mudanças como essas, na opinião dos senhores, ela tem impacto positivo para o consumidor, no fim das contas, quer dizer, compensaria reduzir o valor pago ao produtor, quer dizer, o ganho que o produtor tem hoje com o Programa Nacional de Biodiesel, para reduzir o preço do diesel na bomba ao consumidor? Então, não tem vantagem, vamos olhar os números, né? Se hoje houvesse uma redução de 13% para 8% da mistura de biodiesel, por conta do biodiesel estar um pouco mais caro do que o diesel, isso geraria lá na bomba, no consumidor final, uma redução de 0,08 no preço. Quer dizer, nós estamos falando de um diesel de R$ 4,20 caindo para R$ 4,12, tem lugares que o diesel está um pouco mais caro, um pouco mais barato, ou seja, é uma redução muito pequena. Agora, o consumidor de diesel seria beneficiado, mas ele seria beneficiado em apenas R$ 0,08, né? Agora, todos os consumidores brasileiros, que é uma população muito maior do que os consumidores de diesel, sem tirar a importância, evidentemente, do setor de transportes, mas os consumidores de diesel é basicamente quem tem veículo movido a diesel, né? Agora, todo consumidor brasileiro que come frango, carne suína, lácteos, seria prejudicado. Por que ele seria prejudicado? Então, além de um prejuízo na produção, mas eu queria falar do prejuízo ao consumidor, porque o biodiesel hoje no Brasil, 75% dele é produzido a partir de óleo de soja. O óleo de soja, ele é extraído da soja quando a soja é industrializada. Quando a soja é industrializada, a gente separa dois produtos. 20% vira óleo, 80% vira farelo de soja. Farelo de soja é a fonte proteica, é a fonte de proteína vegetal para a alimentação animal. Então, se houvesse uma redução do mandato de biodiesel de 13 para 8, a demanda por biodiesel vai cair, de acordo com os nossos cálculos, em 1,8 milhão de toneladas. Portanto, 9 milhões de toneladas de soja teriam que deixar de ser processadas e 7,5 milhões de toneladas de farelo de soja deixariam de ser produzidos. E isso prejudicaria diretamente a cadeia de carnes, prejudicando todos os consumidores brasileiros que consomem proteína animal. Então, mesmo no nível do consumidor, uma medida desse tipo, ela pioraria, vamos usar um termo que os economistas gostam, pioraria o bem-estar do brasileiro. Porque beneficiaria quem tem caminhão, nós estamos falando de 2 a 2,5 milhões de caminhões que rodam no Brasil, e prejudicaria todo mundo que come frango no Brasil, que eu arriscaria dizer que são 210 milhões de pessoas. Só para o nosso telespectador compreender direitinho, a gente deixar as coisas bem explicadinhas, até para eu compreender aqui exatamente como isso funciona, na medida em que os 20% não seriam mais destinados para o biodiesel, para a produção de biodiesel, não haveria uma sobra desse produto para o farelo de soja e, por consequência, não haveria uma oferta maior de farelo para a indústria de suínos, a indústria de frangos, por exemplo, a indústria animal? Não, porque assim, a soja, ela produz, quando a gente processa a soja, ela produz dois produtos sempre, ela produz óleo e farelo. A soja é uma oleaginosa, então a gente separa o óleo, o que sobra, a fibra dela é um farelo com alto teor de proteína, com 48% de proteína. Então, essa sobra de óleo, o que aconteceria? Se caísse a demanda por biodiesel, essa sobra de óleo, ela teria que ser exportada, porque o mercado interno brasileiro não vai consumir todo esse óleo nas garrafinhas, nas garrafas pet, no food service e na cozinha, no dia a dia. A gente teria que exportar esse volume todo. Por que exportar? Porque aquela lógica que você falou, como eu preciso continuar produzindo farelo, eu esmagaria, processaria a soja de qualquer jeito e exporto esse óleo. Só que assim, o nosso recorde de exportação de óleo foi ano passado, nos últimos 10 anos, foi de 1,2 milhão de toneladas. Então, não tem mercado internacional para, no curto prazo, absorver todo esse óleo. No entanto, o mercado internacional por soja em grão é enorme. Todo mundo sabe que o preço da soja em Chicago está muito alto. Por que ele está muito alto? Porque a demanda internacional pela soja em grão é enorme. Então, as empresas que compram soja e processam soja, elas não fariam o processamento. Por que não fariam? Porque o preço do óleo ia cair tanto que não ia dar margem para você processar. E exportaria em grão, porque no grão tem sempre uma margem. Pequena, mas tem. Então, não gera benefício algum. Só geraria problemas para a sociedade brasileira. E, claro, para a indústria que produz. Para o nosso setor seria um problema enorme. A indústria de biodiesel ficaria com uma capacidade ociosa tão grande que várias empresas provavelmente teriam que fechar as portas. Falando sobre isso, é uma questão que eu ia perguntar. Quer dizer, já há uma perspectiva de um impacto na cadeia produtiva do setor de biodiesel, tanto do ponto de vista de, o senhor falou agora, de fechamentos de algumas usinas, ou até mesmo da empregabilidade. Quer dizer, há o risco, a gente já está aí diante de um cenário tão catastrófico, com tanta gente desempregada. Há o risco de, de fato, a mudança do programa impactar na questão da empregabilidade, não só da renda do produtor, mas também dos empregos que o setor acaba gerando? Então, de novo, o cenário de redução da mistura, ele é um cenário, ao meu ver, que no curto prazo ele não vai ocorrer. Ele era um cenário muito provável no começo da semana passada, que se tornou improvável no final da semana com a sinalização que a gente recebeu do ministro. A gente agradece o ministro Bento pela sinalização que ele nos deu. O que aconteceria? Hoje, o biodiesel tem uma data de 13%. Nós já temos capacidade hoje para produzir o equivalente a 17%. Então, tem sempre alguma capacidade ociosa na indústria. Se essa demanda cai de B13 para B8, nós ficaríamos com uma capacidade ociosa enorme. Basicamente, 50% da indústria estaria operando. Em termos de... Não, 50% não. Quer dizer, a gente teria B8 para B17. Vamos pôr um pouco mais de 55%. As empresas teriam que fechar as empresas de biodiesel, basicamente. Por quê? Porque ela, mesmo que existisse o óleo, se esse óleo fosse convertido em biodiesel, não haveria mercado. E as empresas não têm capacidade de tancagem, como a gente fala, quer dizer, uma estrutura para armazenar esse óleo todo. Então, principalmente as empresas que compram óleo no mercado e fazem o biodiesel, teriam que fechar. Alguns estados se caracterizam por isso. Rio Grande do Sul, por exemplo, tem muitas empresas com esse modelo. Mato Grosso tem um bom contingente de empresas com esse modelo. Goiás tem empresas com esse modelo. Tem empresas em Tocantins, tem empresas até em estados do Nordeste. Então, haveria essas empresas fechando portas... Bahia, por exemplo. Essas empresas fechando as portas, haveria desemprego. Eu não sei te falar exatamente o número agora, Mas, assim, nós temos certeza que cerca de metade da capacidade industrial teria que parar. A outra metade talvez não parasse. Por quê? Porque são indústrias mais verticalizadas. Ou seja, quem compra a soja, processa e faz o biodiesel. Essas empresas provavelmente continuariam a operar atendendo aquele mandato reduzido. Mas, para a indústria de biodiesel, eu considero que seria quase uma pena de morte para a indústria. Eu sei que a gente pode falar isso. Doutor Nassar, entre tantas coisas interessantes aqui que o senhor acabou de falar, o senhor pontuou uma coisa que me chamou a atenção, que foi a promessa do ministro Bento, de Minas e Energia, de que agora isso não aconteceria. E aí me surge sempre aquela dúvida do que se fala a respeito da previsibilidade dos agentes econômicos. que, na verdade, o Brasil, exatamente por causa dessa imprevisibilidade, muitas vezes, que surge em função, seja da instabilidade política, seja da instabilidade econômica, um programa como esse que surgiu lá ainda na primeira década dos anos 2000, não foi isso? Se não estiver enganado, acho que foi 2004 que surgiu o programa, ele agora vai ser modificado. A gente consegue compreender que uma alteração passados alguns anos, elas são necessárias porque os agentes econômicos mudam, as condições econômicas se alteram e, às vezes, você precisa fazer ajustes na política. Mas a não permanência, vamos dizer assim, a discussão sempre a respeito de alterações tão profundas na política, especificamente na política do biocombustível, de alguma maneira não gera instabilidade, insegurança jurídica para os agentes financeiros, para os agentes investidores, já que a gente tinha uma situação tão consolidada lá no início da primeira década e me parece que, ao longo dessa segunda década dos anos 2000, foi perdendo força o programa, principalmente na última metade dessa década. Não haveria necessidade, de fato, de se criar um programa mais consistente, mais permanente. E o que deveria ser feito, na sua opinião, para que isso, de fato, acontecesse? Tá, então, assim, o programa de biodiesel, ele, na verdade, teve uma sinalização positiva no sentido da previsibilidade. Eu concordo totalmente contigo, quer dizer, a previsibilidade aqui é fundamental. E ela é tão importante que ela não é só previsibilidade para o produtor de biodiesel, é para a cadeia para trás, para a cadeia de alimentos, conforme a gente já falou, né? A sinalização importante foi a autorização do B15. Então, hoje, existe um calendário que começou, na verdade, há dois anos com B11, ano passado B12, esse ano B13, ano que vem, né, 22 B14 e 23 B15. Essa sinalização de que haveria o que a gente chama de progressão do mandato, ela é o principal vetor de estabilidade que a gente precisa. Então, alterar essa progressão por uma questão conjuntural, por causa do preço de diesel, seria acabar com toda a estabilidade do setor, a previsibilidade, perdão, do setor. Então, assim, se houvesse a redução do mandato de biodiesel, o programa teria, não haveria mais confiança em relação ao programa, e os empresários não investiriam definitivamente. Então, nesse sentido, o ministro Bento teve a sensibilidade, ele é conhecedor do assunto, então, ele entendeu a situação, ele percebeu que, ou vamos dizer assim, a proposta de redução, ela não teria praticamente efeito nenhum no preço do diesel, e acabaria com o minuto. Então, nesse sentido, o ministro Bento teve a percepção correta, e eu não acho, eu atribuiria hoje, baixas chances de alterar esse B13 ao longo de 2021. Eu não acho que vá haver uma decisão por meio de uma canetada, de baixar para B13 e para B8, como foi veiculado. Eu acho que isso não vai acontecer. O que está acontecendo é que o governo quer fazer mudanças estruturais no biodiesel. Aí, a gente precisa reconhecer, o governo não quer fazer isso da noite para o dia, ele deu um ano para isso ocorrer, que é o ano de 2021. Qual que é a principal mudança que o governo quer implementar? Hoje, o biodiesel é vendido por meio de leilões bimestrais públicos. O governo quer acabar com esses... Quer não, já falou que não vão mais haver leilões públicos a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, assim, há uma necessidade, o governo colocou para nós a necessidade de repensarmos o modelo de comercialização do biodiesel. E isso foi positivo no sentido que o governo nos chamou, mas é evidente que traz para nós uma preocupação muito grande do ponto de vista da previsibilidade. O modelo de comercialização não pode mudar de maneira tal que acabe com a previsibilidade e que prejudique o produtor de biodiesel. Esse é o grande desafio. Passado essa questão de redução de B13 para B8, esse é o nosso grande desafio esse ano. E nós temos, além disso, também uma disputa grande com as empresas do setor de combustíveis fósseos, principalmente a Petrobras, por conta de mudanças que a Petrobras quer fazer também na definição de biodiesel. Interessante essa questão, porque qual seria o modelo que substituiria, na sua opinião, e que viesse, na verdade, trazer um equilíbrio, que viesse substituir os leilões para a compra de biodiesel? Já há uma sinalização do governo em relação a isso? Não, o governo só disse que ele não quer mais leilão público. Certo? Essa é a decisão. O que é um leilão público? É um leilão que é, vamos dizer assim, gerenciado num edital publicado pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, e executado por uma empresa pública, que é a Petrobras. A Petrobras é que executa o leilão. O governo não quer mais esse modelo. O que nós estamos trabalhando com o governo é um modelo de leilão também, de certame, mas privado. Por que a gente prefere um sistema de leilão privado? Primeiro por conta da transparência que ele traz. Quer dizer, num sistema de leilão, os volumes de venda e de compra são conhecidos, os preços são conhecidos. Então, há muita previsibilidade. Além disso, pode-se definir um período de tempo em que o preço é fixo. Quer dizer, você fez a venda no leilão para um mês. Então, o preço fica fixo durante um mês. Então, por um mês, não há impacto do biodiesel no preço do diesel, porque o preço fica constante por um mês, o que é muito importante para os transportadores. Os transportadores vivem esse problema de oscilação do diesel o tempo inteiro. Isso é muito ruim para eles, porque o frete, muitas vezes, não consegue acompanhar essas oscilações. Então, nós estamos trabalhando numa solução, que é um modelo de leilão privado, evitando, evidentemente, com uma autorização pública. O senhor falou que o governo estuda a possibilidade de uma mudança estrutural no programa. O governo, de fato, vem ventilando. O senhor, naturalmente, tem muito contato lá com o ministro e sabe bem mais do que a gente, do que está acontecendo internamente lá no Ministério de Minas e Energia. Mas o senhor acabou de citar, por exemplo, o possível impacto que isso teria na inflação dos produtos alimentícios, na hipótese, por exemplo, de redução do biodiesel, que está descartado nesse momento, o senhor já falou isso para a gente. Mas uma mudança estrutural poderia colocar também em questionamento talvez a importância que o próprio governo dá para o programa de biodiesel. A gente sabe a importância que ele tem, não só do ponto de vista do produtor, mas, principalmente, na emissão de gases poluentes, menos poluentes, em função do acréscimo do biodiesel. Uma mudança estrutural também não viria a sinalizar talvez uma intenção do governo em dar menos importância para a questão dos gases poluentes neste momento. Isso não impactaria, não só internamente, mas eu falo do ponto de vista da nossa imagem externa, da valorização que nós demos aqui dentro do país durante muito tempo para a utilização do biodiesel para a emissão de gases menos poluentes? Se tivesse, se houvesse uma redução de 13% para 8%, a sinalização seria completamente negativa do ponto de vista ambiental, porque até o Renovabil, até as metas do Renovabil estariam ameaçadas, porque o Renovabil tem metas que foram desenhadas para 2021 pensando numa mistura de B13 para o biodiesel. Se reduz para B8, nem mesmo as metas do Renovabil seriam alcançadas. Então, do ponto de vista ambiental, a nossa credibilidade ia ser completamente perdida. E isso foi compreendido também pelo governo. Tendo em vista que o Renovabil é um programa de Estado, é um programa do governo brasileiro, que o governo brasileiro defende, ele também entendeu que reduzir de B13 para B8 seria, traria um problema de execução bastante grave para o Renovabil. A questão maior do biodiesel, que eu acho que é importante falar, é assim, o mandato precisa estar garantido. Se houver mudança no mandato no sentido de redução do mandato, acaba-se o programa, quer dizer, o programa perde todo o incentivo, acaba o cenário de previsibilidade para o setor, e os produtores vão produzir menos, e aí você entra numa roda de destruição do programa. Então, o importante é o governo garantir, quer dizer, ele ter uma posição muito firme, dizendo que o mandato de biodiesel esse ano, que é 13, ano que vem, que é 14, e 2023, que é 15, que esse mandato seja preservado. Essa é a sinalização mais importante para nós. Evidentemente, o governo precisa tomar cuidado também nessa mudança estrutural, porque ele não pode fazer uma mudança estrutural que venha a trazer problemas de viabilidade econômica para os produtores. Então, por exemplo, mudando o sistema de comercialização, nós temos uma questão tributária relevante. O sistema tributário pode gerar esse problema de créditos tributários que a gente tem aqui no Brasil, e ao gerar créditos tributários, você pode tirar a rentabilidade da indústria de biodiesel e, consequentemente, cair a produção, um efeito totalmente indesejado na produção de biodiesel. Então, assim, a gente está trabalhando muito de perto com o Ministério de Minas e Energia para que as mudanças, principalmente essa mudança no sistema de comercialização, não represente nenhum tipo de ameaça para os produtores. Quer dizer, os produtores vão ter que competir? Ótimo, é do nosso negócio competir. O que não pode é competir em condição de desigualdade. É isso que a gente não quer com a mudança do leilão. Além disso, também queria comentar mais uma coisa. Quer dizer, há um pleito hoje da Petrobras de incluir um produto que ela faz nas refinarias dela, que ela chama de H-Bio, dentro do mandato do biodiesel. Se a Petrobras consegue fazer isso, vai cair a demanda por biodiesel, vai ter o mesmo efeito de uma redução de mandato. Então, esse é um outro fator muito importante de insegurança para o setor, que é uma empresa do setor fóssil ser capaz de colocar dentro do mandato de um combustível renovável um produto dela que só tem uma parcela de produto renovável. Então, a gente está trabalhando muito no sentido de deixar claro que o produto da Petrobras não pode ser confundido, não pode ser incluído dentro do mandato de biodiesel. O mandato de biodiesel é de biodiesel. Se a Petrobras precisa de um incentivo para ela produzir o diesel renovável dela, ela precisa ter uma outra política específica para ela. De alguma maneira, isso acaba atrapalhando todo o processo quando uma indústria de combustível fóssil acaba entrando num mercado que, de fato, é outro mercado. A gente está falando de dois mercados distintos, não é, doutor André? Rapidamente, assim, a gente está encaminhando já para o final. Eu gostaria de saber do senhor se existe tecnologia hoje suficiente para baratear o custo da produção do biodiesel, já que o senhor disse que o biodiesel hoje está mais caro do que o diesel. Tem como fazer essa redução? Se a gente olhar hoje usina contra refinaria, refinaria que produz o diesel, usina que produz o biodiesel, o biodiesel hoje está ao redor de 70% mais caro do que o preço do diesel na refinaria, o chamado diesel A. Se a gente voltar em 2019, o preço estava igual. Se a gente voltar lá no começo da pandemia, quando o preço do petróleo foi lá para baixo, o preço do biodiesel estava o dobro. Então, essa diferença está diminuindo. O que acontece com o preço do biodiesel? O preço do biodiesel é formado internacionalmente, porque ele é basicamente o preço de paridade do óleo. Quem compra óleo para fazer biodiesel está pagando o chamado preço de paridade de exportação. O que é o preço de paridade de exportação? É aquele preço que o Brasil, que o exportador receberia caso ele exportasse o óleo. O Brasil é exportador de óleo, o exportador de soja. Então, não existe no mundo óleo mais barato que o nosso. O óleo mais barato que o nosso está aqui, porque a gente é exportador. A questão é que o preço da soja subiu muito. Então, assim como o preço do barril de petróleo sobe e desce, o preço da soja sobe e desce também. Como é que eu entendo que o biodiesel pode cair de preço do ponto de vista de produtividade? Quando tivermos mais matérias-primas, porque hoje o biodiesel é 75% soja, 20% gordura animal, então ele está reciclando todos os resíduos, principalmente de gordura animal, sebo, bovino, essa coisa toda, e o resto é óleo usado e assim vai. Então, como é que poderia fazer o preço do biodiesel cair? Não é do interesse dos produtores, mas é do interesse dos consumidores. É que outras matérias-primas fossem desenvolvidas para a produção de biodiesel. Outras oleaginosas pudessem ser desenvolvidas também. No Brasil, nós não conseguimos desenvolver tanto esse mercado, porque nós temos soja. Agora, de toda forma, o preço do biodiesel vai cair no momento que o preço da soja cair, automaticamente. Doutor André, acho que ficou claro algumas questões que de fato angustiam a indústria o próprio produtor e o que se busca, na verdade, é uma previsibilidade do mercado para trazer segurança jurídica para todo mundo. Foi um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui de novo e espero aí que os espectadores tenham podido aprender um pouco mais sobre como funciona a indústria de biodiesel. Não tenho dúvidas que isso aconteceu. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção e a gente se vê. Tchau. 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 Tchau.